E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje trago a primeira gameplay do canal, a pedido de uma inscrita que comentou no meu último vídeo. Galera, para quem não assistiu as construções deste projeto, deixei todos os links de todos os tutoriais relacionados a este projeto na descrição. Este volante tem pedaço de freio e acelerador, e também tem câmbio de marchas, freio de mão e botão para mudança de câmera, buzina e botões para setas. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like, é muito importante para o crescimento do canal o seu like galera. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você ser notificado quando eu estiver postando meus próximos vídeos, beleza? Pessoal, a carga que eu selecionei foi um tanque de gasolina, e o destino de entrega é para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoal, eu não completei a viagem, levei o caminhão até o posto fiscal, não gravei a viagem inteira, porque o vídeo ia ficar muito grande. Pessoal, irei gravar outra gameplay, completando a entrega. Essa gameplay, só gravei para vocês verem com mais detalhe, como funciona o volante, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, o único elemento do volante que não usei foi o freio de mão, porque não teve necessidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 E até o próximo vídeo.